Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E aí vai adorar, como se nada tivesse acontecido E aí vai adorar, adorar, até o dia raiar Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu Quando perseguiu, caluniado, minha raiz cresceu Quando perdoei e esqueci, minha raiz cresceu Quando ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu Só quem tem raiz, suporta o que eu suportei Só quem tem raiz, aguenta chorar o que eu chorei E aí vai adorar, como se nada tivesse acontecido E aí vai adorar, até o dia raiar Vai adorar, até o dia raiar E aí vai adorar, até o dia raiar E aí vai adorar, até o dia raiar E aí vai adorar, até o dia raiar